Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto programa do Empresários em Destaque, sob o meu comando. Eu realmente espero que vocês estejam gostando e apreciando o conteúdo, tá? Hoje nós estamos recebendo aqui a Sinaida Rogano, ela é empresária do ramo imobiliário. Seja muito bem-vinda, Sinaida. Obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui, parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da história da Rogano Imóveis. É uma honra receber você. Você tem minha admiração como mulher e empreendedora. E nós aí, mulheres, sabemos dos desafios, né? Que é empreender sendo mulher com tantas outras atividades que nós temos. É verdade. Mas me fala um pouquinho aí sobre a sua empresa, como tudo aconteceu na sua vida. A Rogano Imóveis, ela nasceu há 11 anos, na cidade de Americana. E devagarzinho a gente vem expandindo pra Santa Bárbara. Eu vim de São Paulo, né? E em São Paulo nós tínhamos um escritório de advocacia. Prestávamos assessorias pra imobiliárias. Entendi. E dentro das assessorias imobiliárias, a gente atuava nos fechamentos, contratos, assessorava nas locações, né? E, obviamente, o jurídico sempre acionava despejo, ação de cobranças, né? E com isso a gente foi criando um know-how. Lá em São Paulo o escritório tinha muitos clientes. Desse mesmo segmento? Muitos clientes, tanto no ramo imobiliário, e nós também precisávamos assessoria na esfera trabalhista e empresarial. Entendi. Era um escritório completo? Completo. Direito cível também. E, com isso, a gente foi estabelecendo, assim, alguns critérios, né? E trouxemos esse know-how pra americana. Aí se estabeleceu a Rogani Móveis. Legal. Agora me fala. Você falou que veio de São Paulo. Como que foi? Como que era a sua constituição familiar? Eu quero entender um pouquinho desse seu berço de criação, pra gente conseguir acompanhar a salinha da vida, pra onde você tá hoje. Eu sou a mais nova. Ih, caçulinha. Caçulinha é mimado, geralmente, gente? O que vocês acham? Não. Eu sou a mais nova. Meu pai foi militar. Ele era muito rígido. Minha mãe era do lar. Mas pensa numa mulher maravilhosa. Eu imagino. Entendeu? E nós começamos a trabalhar muito cedo. Meu irmão, minha irmã e eu, nós começamos a trabalhar muito cedo. A vida em São Paulo é muito corrida, Paula. Muito grande a cidade, né? Muito. Cidade grande. Pra você entrar às oito horas no trabalho, você tem que sair de casa às cinco horas da manhã. Deslocamento. Ônibus, metrô, metrô, ônibus e aquela correria. E, enfim, eu e minha irmã começamos a trabalhar no ramo previdenciário administrativo. Nós duas. Explica pra gente o que é um pouquinho. Que eu, por exemplo, não sei exatamente. Antigamente, pra você fazer aposentadoria, principalmente em empresas que você tinha insalubridade, você contratava um profissional pra angariar toda a documentação pra aprovação da sua aposentadoria. Então, você tem, na insalubridade, antigamente, tinha documentos que foi mudando o nome. Mas o conteúdo é o mesmo. Entendi. No INSS, então, eles chamam de SB40, depois mudou o nome pra DSS 8030 e por aí vai. Cada mudança de governo, eles criam um novo nome. Burocratizava mais. Exatamente. E, antigamente, não existia agendamentos. Você pegava a fila. Então, a gente saía de casa 3 horas da manhã com malas de processos pra dar entrada no INSS. Até porque nem tinha nada digital. Nada. Tudo manual. Tudo no papel. Fax. Aqueles faxímiles. Muito legal. Era. E aí, com isso, a gente decidiu as duas estudar, cursar o direito. Ah, que legal. Foi muito bom. Tinha, acho que é a questão da satisfação de conseguir conquistar algo pra alguém também, né? E eu acho que, assim, o ramo do direito, ele abre um leque muito grande na vida. Muito amplo. Você utiliza o direito dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, em qualquer situação da vida. Gente, olha que dica fantástica. Se você aí tá em fase, né, de escolher a sua faculdade, tá vendo? O direito tem um ramo aí. É um leque muito amplo de atuação, ó. É verdade. E aí, quando foi que você se formou, decidiu estudar? Como que foi essa parte? Eu me formei em 2003. Sim. Eu conheci o meu marido na faculdade. Olha! Conheci o meu marido na faculdade. Em um ano, a gente namorou, noivou e casou. Gente, paixão avassaladora. Casamos no ano 2000. O mundo ia acabar e a gente quis fazer. O bug do milênio veio? Veio e forte. E como é que foi? Estão casados? Tem filhos? Nós temos há 23 anos, nós temos duas filhas. A Bárbara, de 20 anos, que mora em Bauru, estuda medicina lá. E a Ana Clara, que tem 16 anos, tá no ensino médio. E também são duas bênçãos que eu tenho, né? O maior presente da nossa vida são as nossas filhas. Já estão mocinhas. Já. Moçonas, né? E aí, veio pra Americana. E por que você decidiu vir pra Americana? Tava lá em São Paulo, tinha um escritório lá. Atuava ainda com as aposentadorias. Já tinha um assessoramento lá imobiliário. É, a gente assessorava as imobiliárias, empresas, enfim. O leque de clientes era bem grande. E com isso, o trabalho intenso, meu marido teve um AVC. E tão logo ele se recuperou, a gente decidiu, então, ir pro interior pra ter uma vida mais tranquila. E poder criar as crianças, que elas, uma tinha 9 pra 10 anos, entendeu? E a outra tinha 5 pra 6 anos. Então, a gente achou melhor vir com elas pequenininhas pra ter essa criação melhor na vida do interior. Então, aí, em decorrência de um problema de saúde grave, né? Porque um AVC é grave. Foi. Vocês resolveram mudar o caminho da vida. E aí viemos pra Americana. E trazer as meninas antes da adolescência, porque acho que não ia passar por aquela turbulência de São Paulo. É bem difícil. Você tirar o seu filho da capital é difícil. É difícil. É difícil. Ele se enraiza de tal maneira que aí depois é bem complicado você sair da capital. Então, daí vieram pra cá por motivos de saúde. E aí se estabeleceu aqui. Aí você foi morar onde? Como que você foi? Como que foi? Ele já tinha se recuperado, seu esposo? Já. Já tava bem? Graças a Deus, ele recebeu uma graça muito grande. Foi abençoado? Muito, muito. E foi realmente um milagre. Ele teve uma segunda oportunidade de vida. E quando nós chegamos aqui em Americana, eu fui morar no Fresarim. De frente uma querida, Georgette Orphaly, que era uma senhora síria, que me ajudou muito. E em seguida a gente chegou a abrir a Rogano Imóveis. Exatamente no lugar que ela está. Ah, você nunca mudou de endereço? Não. Não. Eu estou no mesmo local desde sempre. E na ocasião, o Pernão, o Pernacchione, tava colocando a placa pra alugar o imóvel. Onde você tá hoje? Onde eu estou. Entendi. Meu marido falou, não, não, esse imóvel é meu, pode tirar essa placa. Aí ele, não, mas... Não, o senhor, tira essa placa porque aqui vai ser a minha imobiliária. Eu queria que você aproveitasse o ensejo que a gente tá falando de que forma tão emocionante foi escolher o lugar da sua imobiliária e reforçar seu endereço. A Rogano Imóveis hoje, ela é localizada na Rua das Paineiras, no número 426, no Jardim São Paulo, em Americana. Gente, já vai aí anotando, hein? Então, você foi morar no Fresarim, que é um bairro tradicional da cidade americana. Foi. Só que realmente tem muitos idosos, porque é um bairro muito antigo, né? Muito antigo. Tá bem no coração da cidade. Bateu o olho no imóvel e falou, é esse. Isso. E aí, como é que foi o primeiro dia de imobiliária? Foi bem difícil. Eu imagino. Eu te falo porque nós não somos nascidos na cidade. Então, pra conquistar o espaço, nós tivemos que trabalhar cinco vezes mais do que qualquer imobiliária que tenha um sobrenome da cidade. Muitos proprietários perguntavam pra nós, de que família você é? Essa, todos os dias nós ouvíamos isso no telefone. E sabe por quê? Isso é um quê do interior? Como a gente faz muita festa de interior, né? E é aquela festa na rua, e chama a rua inteira. Acaba que as pessoas se conhecem muito. Eu entendo que o interior é uma família bem grande. Exatamente isso. E eu... foi difícil participar dessa família inicialmente, mas quando você entra pra família, você não quer sair mais. Não quer mais ir embora. Eu te digo que eu vou a São Paulo, amo meus irmãos, né? Eles moram lá. A família ficou lá? Ficou. Eu tenho tios aqui, em Americana e Santa Bárbara, primos que moram aqui. Devido à correria nossa, é até difícil a gente se encontrar, sabe? Mas quando eu vou a São Paulo, eu procuro ver no relógio os minutos pra voltar. Eu imagino. Quando eu pego aquela estrada pra voltar, assim, parece que é um alívio no coração, sabe? Então você achou o seu berço de coração. Eu acho que sim. Deus me deu exatamente o caminho certo no momento certo. Que bom. E é muito gostoso conversar com pessoas, assim, que são extremamente positivas e acreditam, né? Nessa energia do universo. Ai, sim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua empresa. E aí você já me passou que foi super difícil, né? Querendo ou não, vocês eram pessoas de fora, que deveriam estar, assim, uns anos luz à frente. Porque não adianta. Isso ainda é muito vivo aqui. A gente está na RMC, mas as raízes são de interior. São. Então a tecnologia chega lá primeiro. É verdade. Aí como é que foi? Como é que você divulgou a sua empresa aqui? Olha, há 10 anos atrás, já existiam as redes sociais. Sim. Mas a maior forma de divulgação que nós encontramos foi as placas, inicialmente. Placas? Então a gente colocava a placa em todos os imóveis que nós iríamos captar, que o proprietário autorizasse, né? Venda, locação. Então nós enchemos a cidade de placa. Então muitas pessoas vinham trazer os imóveis e falavam, ai, eu vi a placa de vocês e tal. Então assim começou. Então a gente foi trabalhando, assim, acho que foi pelo menos quase um ano ali, que nem formiguinha, pra poder fixar um nome. Passinho e passinho. Passo, passo, bem a longo, né? Longos passos, assim. Devagarzinho. Devagarzinho. E também, eu não posso deixar de mencionar, eu tive muitos bons colaboradores, a Rogana Imóveis, ela tem uma equipe muito importante pra mim, que me ensina muito todos os dias. E querendo ou não, as pessoas jovens te traz muitas, muitas boas informações. Estão atualizados, né? Sempre. Vamos abordar esse assunto, já já depois desse intervalo. Estamos apresentando Empresários em Destaque. TEC Plus tem bom atendimento. TEC Plus tem velocidade. TEC Plus tem digital e fibra ótica. TEC Plus tem suporte rápido. TEC Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá. Sem consulta, SP6, terás a TEC Plus. É só ligar. Ligue agora. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Olá pessoal, estamos de volta. Hoje a gente está recebendo aqui a Sinaida Rogano. Ela é empresária do setor imobiliário. Atua aqui nas cidades de Americana e região. Sinaida, você estava me contando aí dos primeiros desafios e como foi difícil. E que ainda se usava muito o sistema de placa pra fortalecer o nome, né? Sim. E vocês mesmos que iam colocar? Não precisa imóvel, terreno? Tudo. O Rogano, eu, funcionários, os corretores, né? Batei saca. Batei saca. Não tinha... Pulava muro. Às vezes o proprietário fornecia a chave e a chave não abria. A corretora pulava o portão, tadinha, pra poder fixar a placa, sabe? Mas deu tudo certo e graças a Deus, devagarzinho, fomos fixando o nome da Rogano e Mortis. Ganhando o seu espaço dentro do mercado, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta assim. Que característica pessoal você vê em você que você trouxe pra gestão da empresa? A primeira responsabilidade. Muito trabalho. Otimismo sempre. Importante. E acho que fé. Porque, Paula, eu... A vida inteira você tem percalços. Sim. Né? Em algumas coisas que você tem que sempre seguir em frente. Então eu percebo que se você passar por eles, olhando sempre pra frente, não tem o que te segure, né? Então eu acho que a gente tem que ter sempre o otimismo, com responsabilidade. Eu acho que isso é primordial pra um bom negócio. É muito bacana ser colocada dessa forma, né? Como o nosso público aqui, o objetivo é chegar em pessoas que estão procurando o caminho a seguir ainda, né? Responsabilidade, otimismo. E eu costumo dizer que o vendedor, ele tem até cinco minutos pra ficar frustrado com o não. É o máximo. Depois disso, ele já tem que reagir pra próxima, né? É verdade. Acho que é isso que você pratica e quis dizer pra gente também. Às vezes a gente recebe um não. E você tem que aprender com aquele não. Isso. Sem se abater, né? Jamais. Muito legal. Como que você vê hoje o ramo imobiliário, o mercado imobiliário aqui, dentro da nossa região, do interior de São Paulo? Tanto pra locação, como pra venda? Você enxerga o mercado em expansão? Você vê possibilidades? Você vê retração? Sempre. A expansão sempre. O que eu percebo, Santa Bárbara, ela vem crescendo demasiadamente, tanto na venda como na alocação. A Santa Bárbara tem uma prefeitura muito boa na questão de... Ela tem uma organização muito boa na questão de impostos. Ela tem um atrativo muito bom, né? E Santa Bárbara é grande. Tem grandes empresas aqui, né? Tem grandes empresas. Ela tem como crescer. A arte industrial. Exatamente. E a localização da cidade é perfeita também. Americana e Santa Bárbara tem uma localização assim... Temos ali a Rodovia Anhanguera, a ASP, várias outras estradas de fácil acesso. Então, é uma região grande, é uma região importante, né? Pro Estado. E eu percebo assim que a Americana, ela é uma... Ela acolhe muito bem. Quem bebe da água, do interior, não volta mais. Não quer ir embora. Não quer. Quanto à localização, é uma realidade, né? A gente tá num polo assim, com muito fácil acesso pra distribuição, né? É verdade. Isso é muito legal, bacana. Então, você enxerga hoje como um mercado extremamente promissor pra investimentos, por exemplo. Independentemente da questão política, que balança muito o nosso ramo, muitas vezes vendas, dependendo dos juros, ela cai um pouco. Mas, por outro lado, tem muito investidor. Entende? Então, ah, o imóvel tal não tá vendendo, mas nós temos outros investimentos, né? E locação é a mesma coisa. O mercado não para. Não para. Entendi. Isso é muito positivo, né? Com certeza. Porque a sazonalidade acaba que ela fica um pouco mais linear, né? É, obviamente, você depende também de várias situações, que às vezes um aluguel ele reduz, né? Como nós tivemos uma pandemia aí que veio, sabe, querendo acabar com tudo. Mas eu, particularmente, nós tivemos, assim, vários acordos. Nós não tivemos uma inadimplência, assim, absurda. Entendi. Conseguimos negociar inúmeros contratos e todos os proprietários receberam. Quem não pôde continuar desocupou, sabe? Mas sempre houve um bom acordo entre todos. Então, foi tudo bem sanado, né? Graças a Deus. A pandemia, acho que ela foi um buraco negro que a gente viveu, né? A população mundial viveu. E não deve ter ninguém passado ileso. De alguma forma ou outra, teve que se readequar, né? Com certeza. E hoje, dentro dos contatos que você tem, né? O que você pontua para mim como os mais importantes? São fornecedores? São os clientes? São pessoas influentes da cidade? São os seus parceiros da área? São os colaboradores? Como que você coloca isso para a engrenagem funcionar? Olha, Paula. Todos, sem sombra de dúvida, são importantes para o seu negócio. Proprietários com seus imóveis, um bom equilíbrio, né? Que vai satisfazer a moradia. O seu colaborador abraçando a sua imobiliária, né? Então, tudo funciona como uma balança. Todos são importantes para o negócio crescer. Tá fluindo? Sempre. Eu percebo que proprietários recebendo seus imóveis da forma que ele me confiou. Seus aluguéis sendo quitados. Então, tem um bom equilíbrio que não vai destruir, né? Que, infelizmente, acontece. Acontece. E eu, independentemente de como ele me entregue, eu vou fazer de tudo para entregar contento para o proprietário. Se ele falar para mim que aquela tomada não era daquele jeito, eu vou comprar uma tomada nova e vou colocar no lugar. Isso você pode pontuar como um diferencial da sua empresa? Como? Nossa, eu posso, não só eu falando, como inúmeros proprietários que me confiaram a trazer seus imóveis sabendo que não iria receber o imóvel destruído. Entendi. Já ocorreu de equilíbrios me devolverem imóvel, assim, de chorar. Imagina. Mas aí, eu pego toda a equipe, sabe? E vamos fazer isso, 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 até resolver tudo. Entra com os bastidores daí. Com certeza. Mas o cliente ficando satisfeito, você cria um vínculo, sabe? De responsabilidade. Você mostra para ele que esse é o seu diferencial. Confiança. Arrondando imóveis não devolve o imóvel todo arrebentado. Agora, se o imóvel veio para mim de uma maneira já destruída, fica difícil a gente renovar, não ser que o proprietário vá, olha, eu dou bonificações, não tem problema, tal, aí é outra história. Cada acordo é um acordo, vamos dizer assim, né? Com certeza. Cada um é um acordo. E acho que isso deve ser um problema também, né? Deve gerar aí incômodo nos inquilinos. Quando sai, você exige que ele devolva o imóvel. Exige. Da forma que ele pegou. Isso gera muito atrito? Isso gera muitas discussões, inclusive. Entendi. Por mais que você explique, mostre nas fotos e no seu laudo de vistoria inicial, que não era daquela forma, ele vai falar, não, não foi assim que eu peguei. Entendeu? Então, assim, isso gera um conflito grande, mas devagar a gente vai mostrando, explicando, né? De que não é assim, ele deve entregar como ele pegou. Afinal, tá em contrato, né? Com certeza. Tudo registrado, certinho. Tudo escrito, sim. Muito bacana. E aí, gente, fica aí mais um diferencial da empresa, da Sinai, da Rogano, entregar o seu imóvel exatamente como ela pegou. Isso é muito bacana, né? Isso é uma confiança a mais, de que você não vai ter aquela decepção no fim da sua locação. Agora eu queria falar um pouquinho sobre energia e capital humano, sabe? Quantas horas você trabalha por dia, por exemplo? Como que é sábado, domingo? Como você organiza suas férias? Como que funciona? Bom, eu trabalho junto com a Rogano. Essa é a minha vida, né? Nós trabalhamos das 8 às 18 todos os dias, aos sábados das 9 às 1. Se precisar, domingo, olha, eu preciso fazer esse contrato. Eu vou para a imobiliária e faço, não tem problema nenhum. Atende urgências também. Com certeza, o que for necessário, a gente, né? A gente está sempre à disposição. E essa acho que é uma questão do empreendedor, né? Ele não tem muito o que fazer quanto ao horário. Tem que atender a demanda ali da equipe dele. Isso mesmo. E viajar, você leva o seu trabalho junto com você. O trabalho vai de férias? Vai, ele entra na mala e vai junto com você. Isso é muito bacana. Isso é importante também. Dedicação, né, gente? Quem quer aí abrir o próprio negócio tem que entender que vai ter que se dedicar mesmo. Eu queria falar também sobre metas. Como que você organiza isso, né? Você contou para mim que está aí há 11 anos no mercado, foi conquistando seu espaço gradativamente, passou por vários empecilhos, né? Você até ficou bem emocionada quando falou da fé, da importância que é manter o otimismo e a autoconfiança para superar obstáculos. Como que você define as suas metas? Na Rugano, a gente faz reuniões mensais. Às vezes até a cada dois meses, porque é difícil às vezes você reunir todo o pessoal ao mesmo tempo. Então, nós procuramos unir corretores, todo o administrativo, para a gente poder cada um passar as suas dificuldades, o que pode ser melhorado, pontuar o que poderia melhorar em cada setor. E assim a gente vai atingindo as metas para o mês, para cada dois meses. E os colaboradores, nós acabamos nos ajudando muito, sabe? Sempre com boas ideias. Entendi. Então, eu acho que isso é muito importante, você manter essa relação boa com todos, né? Sua gestão, então, é uma gestão mais aberta. Você está sempre aberta a receber feedbacks aí, ideias. Sempre. Eles têm boas ideias. Eu acho que eu tenho, eu já passei dos 50 anos. Então, essa parte de informatização, para mim é muito difícil, sabe, Paula? É um desafio? Para mim é. Eu ainda sou, eu passei telex, muito fax. Então, eu sou muito da moda antiga, sabe? Gosta do papel. Infelizmente. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e na volta a gente vai entender aqui como é que é essa adaptação para a tecnologia. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, esportivo. O refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, pessoal. Hoje recebendo aqui a Sinaida Rogano, empresária do setor imobiliário aqui na nossa região. Sinaida, você estava me falando da dificuldade que é, para você, o desafio que é modernizar, né? Trazer a tecnologia para dentro da empresa. Você até fez uma brincadeira que você é da época do Telex. Eu passava Telex. É, então é fax, gente. Telex, eu passei Telex, passei fax. É antes de e-mail, eu acho, né? Muito antes. E qual que é essa dificuldade? Explica um pouquinho para a gente aí. Eu tenho muito medo de perder informações. Entendi. Quanto mais eu armazenar para mim, eu, Sinaida, eu prefiro. Tanto é que as minhas vistorias, elas são escritas, fotografadas e gravadas em CD. Ainda usa essa mídia? Eu uso, guardo, nuvem. Pode ter a nuvem que for, mas eu guardo e assim, não me arrependo de ter todo esse trabalho, sabe? É muito mais trabalhoso, porque você, obviamente, na informatização, tudo é muito rápido, né? E não gera volume também, né? Mas eu continuo guardando, armazenando da forma antiga e atual. É, isso aí eu acho que é um confronto de gestão daquilo que você vivenciou lá atrás, do que a gente tem hoje. E a gente teria que observar mais para frente como que vai ser. Mas é por segurança. É, exatamente. Eu tenho, assim, receio de perder informações. Então, quanto mais eu armazenar, seja com CD, com OneDrive, por escrita, eu vou armazenar. Até porque o que pode acontecer, né? Pelo que eu entendi. O inquilino desocupa. Começa a questionar que aquela responsabilidade não é dele. Você perdeu as fotos. Meu Deus, acabou. Como é que você cobra? É um prejuízo enorme. Então, eu acho que se você, quanto o menos é mais, o mais é menos. Quando é, eu sou da época que quem tem três tem dois, quem tem dois tem um. E quem tem um, não tem nenhum. E o seguro morreu de velho, eu prefiro. Então, tá ótimo. Sinaida, você já me falou aqui também como que é a questão de gestão da empresa, né? Que você trata ali todo mundo com muito acolhimento. É aberto a novas ideias, né? Sim. E como é que é conciliar isso? Você me falou que você fica disponível para o escritório full time. Das 8 às 18, né? O sábado, os domingos, se houver uma emergência. E como é que você cuida das suas filhas, das meninas, da casa, do esposão? Como que é tudo isso aí? Ser empresária não é fácil. Você tem que administrar a sua empresa, você tem que administrar a sua casa, seus filhos, principalmente os que moram assim com você e são adolescentes. E aquele que está longe, porque está longe, entendeu? Então, fácil não é. Mas eu emprego todo o meu amor, toda a minha dedicação, organização, para poder dar conta de tudo. Então, tanto com horários, com a imobiliária, né? E as responsabilidades que aquilo exige de você. Então, acho que você reunindo tudo, você faz acontecer. A receita dá certo no final. Eu acho. E o bolo cresce, né? O bolo cresce. Acho que aí também é a importância de ter uma equipe que você confie, né? Ah, sim. Isso é o fundamental. Você pode, se surgir uma emergência, você tem quem vai resolver por você. Exatamente. Eu tenho, sinceramente, colaboradores que trabalham comigo quase com a fundação da empresa, sabe? Então, eu vou ser bem sincera. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha equipe. É muito importante. Porque uma boa equipe, a organização da sua equipe é fundamental para o seu negócio dar certo. Olha aí, gente, mais uma dica importante para vocês anotarem, né? A valorização desse funcionário, desse colaborador, né? Que está ali no dia a dia com você. Está entregando o tempo dele. Está deixando, às vezes, a família dele em casa, né? Os filhos dele. Para o seu negócio. Acho que é uma dica valiosa para vocês anotarem também, tá? Lembrando, Paula, que o tempo dessa pessoa, ela está muito mais tempo dentro da empresa do que da própria casa. É verdade. Sabe? Então, se você tem um bom ambiente de trabalho, eu penso que os meus colaboradores se estendem à minha família. Entende? Todos, sem exceção. Cada um tem uma personalidade. Pelo tempo de convívio. Por tudo. Pelo companheirismo, pelo trabalho dedicado, pelo amor que traz a empresa, pela forma que eles lidam com as situações. Nem sempre é fácil, sabe? Mas eles abraçam a empresa como deles. Entende? Eu sou grata, muito grata a cada um que trabalha comigo. Isso é muito importante, né? Deve ser uma satisfação mesmo. Sim. Deixar o seu negócio na mão de alguém e essa pessoa cuidar com tanto zelo, né? Sim. Parabéns aí pela sua equipe. Eu espero que eles continuem aí nessa mesma batida. Amém. Eu queria agora que você me falasse um pouquinho sobre dicas que você daria desde abertura de empresa, desde como é que é o sonho de abrir um próprio negócio. Você trouxe bastante como é difícil, as dificuldades, né? Que dicas você deixaria pra alguém que tá pensando em iniciar o seu negócio, tá pensando em empreender, independente do segmento? Olha, primeiro passo. Não tenha preguiça de nada. Trabalhe, trabalhe. Sempre com determinação, com organização, com fé. Passe pelos obstáculos olhando pra frente e trate seus colaboradores como a sua família. Cuide bem dos seus clientes, né? Tenha no seu negócio, dê ao seu negócio todo o seu empenho, que eu acredito que não tenha como errar. Nenhum segmento, ele vai crescer se você não se dedicar a ele 100%. E você precisa se dedicar. Ah, eu tô cansada. Não. Não é opção. Não é opção. Nunca. Entendeu? Então, dedicação... Sempre a dedicação, a fé, esperança, perseverança, trabalho. 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 Muito bacana. Sinaida, e agora eu quero que você... A gente já vai indo pro encerramento da nossa entrevista, né? Pro finalzinho. Eu queria que você me falasse. Hoje a Rogana administra quantos contratos... Sobre a sua perspectiva de números de contratos até o fim do ano. Eu quero que você reforce novamente como as pessoas te encontram, como a gente chega até você, como chega até a sua imobiliária. Eu quero saber como é que o proprietário que tem um imóvel aí pra alugar ou pra vender... Como é que vai ser? Me conta um pouquinho. A Rogana hoje, ela conta com quase 600 contratos administrando. É a nossa perspectiva... E o que nós atuamos hoje em torno de 35 a 40 contratos mês, né? É um número que a gente vem atingindo há algum tempo. Há algumas desocupações, né? A gente procura sempre estar trabalhando e locando novamente os imóveis pra não trazer nenhum tipo de prejuízo proprietário. E sempre estar crescendo. A Rogano, ela está na Rua das Paineiras, número 426, no Jardim São Paulo, americana, né? E a nossa perspectiva de crescimento é esse, trazer aos proprietários sempre o melhor empenho, né? Na administração, organização e devolução do seu imóvel da forma que ele nos confiou. Entendi. Você tem um setor de vendas lá também? Tenho um setor de vendas. Então, se eu tiver uma casa pra vender, como que eu entro em contato com você? Como que eu faço? Primeiramente, a gente tem o nosso site, né? Roganoimóveis.com.br Com várias opções. Nossas redes sociais, Roganoimóveis, rogano, rogano no Instagram. E com várias opções de imóveis à venda, locação. Nós temos o telefone 3601-1100, né? De fácil assimilar. E rapidinho pra gravar no celular também, né? 3601-1100. Passou, viu uma placa, já dá pra decorar fácil, gente. É isso mesmo. E nós trabalhamos de segunda a sábado. Segunda a sexta, das 8 às 18. Fecha pra almoço? Não. Então é direto? Direto. Muito legal. E aos sábados, das 9 às 1. Obviamente, se quiser, olha, eu preciso ver uma casa na rua tal, só posso no sábado à tarde. A equipe de vendas vai estar disponível, vai agendar com ele certinho e vai mostrar o imóvel no sábado à tarde. No domingo de manhã, se necessário. Entendi. Tá ok? Então, gente, olha, acho que ficou assim, bem claro, né? Essa questão do setor imobiliário aqui na região de Santa Bárbara, americana, como tudo funciona. Acho que ela deixou dicas valiosas pra gente, né? De como buscar um imóvel, vender um imóvel, alugar um imóvel. E sobre a credibilidade que é necessário ser conquistada quando você vai começar o seu negócio. Muito obrigada por ter vindo, por ter partilhado com a gente um pouco do seu conhecimento, da sua estrada, né? Dessa caminhada que a gente sabe que não é fácil. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Paula, né? Pelo espaço, pela oportunidade. Convido a todos os proprietários, locatários que queiram tomar um café na Rogana Imóveis, trazer seus imóveis ou locar um imóvel. Nós estamos à disposição e com uma equipe maravilhosa pra atender a todos. Muito obrigada. Fico com o convite aí. Muito obrigada aí pela sua parceria. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Um super beijo. Um super beijo.